O anúncio do recurso foi feito pelo senador Omar Aziz, em passagem por Parintins. O parlamentar informou que a liberação do dinheiro depende da formalização do projeto. A Prefeitura de Parintins corre contra o tempo. O projeto já praticamente existe, nós fomos adequando o projeto de acordo com os valores disponíveis. E enquanto isso, a gente está correndo para que a gente possa aproveitar realmente e fazer bom proveito desse recurso para a população de Parintins. Trechos importantes da orla da cidade já foram interditados por causa de problemas no muro e aguardam por solução. A última grande reforma no muro de Arrima aconteceu entre os anos de 1997 e 98, nesse trecho, que também já começa a apresentar sinais de desgaste. Enquanto boa parte da orla da cidade sofre com a queda de barrancos, a recuperação do trecho do muro de Arrima próximo ao Comunas, ponto de visitação no festival, segue a passos lentos. O trecho que fica na rua Caetano Prestes desabou em dezembro de 2019. Orçado em R$ 2,3 milhões, está em recuperação há mais de 200 dias. Já no bairro São Benedito, a situação dos moradores é cada vez mais crítica. Vem a época de chuva, né? Aí fica muito arriscado. De vez em quando fica caindo uns trechos da rua, né? Fica caindo, caindo. A gente fica com medo de desabar essa rua, né? A gente mora aqui na frente da cidade mesmo, aqui está em área de risco mesmo, né? É nosso sonho, né? Que venha mesmo realmente esse muro de Arrima tão sonhado, né? Nós aqui moradores, né? Se concretizado, a área do novo muro de Arrima, o de Parintins, deve também dispor de espaço para a prática de esporte, cultura e lazer. Música